Música Eu estou escutando a música Steve Beer Oi galera, o meu canal chama-se Lira e o que é da Dona Huerte Oh, eu estou escutando a música do Steve Beer Oi galera, o nome do meu canal no YouTube é Lira e o Guel da Zona Huerte Oi galera, vai Oi mamãe, tudo bom? Oi, 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 oi Ah, minha juventude galera, quando eu tinha 15 anos Não sai muito Ah, galera Que medo Galera, vai lá Obrigado, meu amor Tamo junto, tá? Tem que caprichar galera, vai pro YouTube Vai moça, é isso aí moça, vamos embora Aproveitar enquanto a gente tá vivo hoje Amanhã a Deus pertence, né? Amanhã a Deus pertence Qual o nome do meu canal? Ele não tá morta não, bora O nome do meu canal é Lira e o Guel da Zona Huerte Dá um tchauzinho aí Ah, fala aí pra minha galera aí, do meu idade Tá se inscrevendo no meu canal, velho Sai no Instagram aí, tá vim 27 andelares, né? Isso aí, fala pro meu aí também, pra se inscrever Lira e o Guel da Zona Huerte Lira e o Guel da Zona Huerte aí, ó É lá no YouTube, tá no meu like, no TikTok Mas não o Guel da Zona Huerte, mas não o Guel da Zona Huerte Vai lá Tamo junto? Ó, vou te colocar lá, hein? Vai ficar famosinho igual eu Essa galera toda aqui vai sair também Aí galera, é muito gostoso dançar Aproveitar, eu não dancei quando eu era pequena Mas nova, mal dancei muito É muito gostoso dançar, galera Vamos pro meu canal, vai pro Estados Unidos, tá indo O Brasil, México, Portugal Glória a Deus, glória a Deus, tô gostando Olha galera, galera top de Bangu, hein? Ó, guerreiro, meu povo Esse aqui é o meu povo É, ó, é o meu povo, galera Aí ó, vai Vai embora, hein? Agora só daqui você Só Deus sabe Galera, parece que eu tô cheia do dinheiro, né? Só o pai Não, 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 não Tá, tá legal, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Galera, depois eu balro Que legal, vai ser Tão junto 100kg, ó Whee eh he He Obrigado.